Oi Daniela, o Simpósio deve apresentar alguns avanços na área de Oncologia. Para dar detalhes sobre este evento, eu vou conversar agora com a Jussane Alves, ela que é uma das organizadoras. Jussane, conta para a gente qual é o objetivo do Simpósio. O objetivo é trazer bastante informações para todos os profissionais da saúde aqui, referente aos tratamentos de Oncologia, atualizar os profissionais, aprimorar os conhecimentos, então é isso que a gente quer. Esse é o primeiro ano que nós vamos trabalhar com os médicos, antes a gente fazia com os enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, os outros profissionais da equipe e esse ano a gente tem a participação dos médicos, então vai ser bastante interessante, muito rico em informações, é para atualizar mesmo o tratamento oncológico, trazendo todas as novidades, todas as novas formas de condutas, novas medicações e também falar sobre um pouco até questões de economia, nesse novo cenário de saúde que a gente se encontra. Certas atividades vão ser desenvolvidas de que forma lá? As atividades são distribuídas em blocos, esse ano nós vamos trabalhar com blocos, nós vamos ter uma palestra magna, que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica geriatra que faz cuidados paliativos, ela vai fazer a nossa palestra de abertura e depois nós vamos dividir em blocos de gastrointestinal, mama, os cânceres mais incidentes. Nós vamos tratar nesses blocos as condutas, as medicações, as melhores formas de tratamento, contando com os profissionais renomados e bastante experientes. As inscrições já começaram e elas devem ser feitas de que forma? As inscrições já começaram, elas vão até o dia 31 de agosto, podem ser feitas no site, que é o simposiocote.com.br. Lá tem todas as informações sobre a maneira de se inscrever. Tem algum tipo de custo? Sim, esse ano nós vamos trabalhar com os valores de R$ 40,00 para estudantes, tanto de medicina quanto enfermagem, farmácias e os outros membros da equipe multi. Os profissionais, esses que eu citei, são os profissionais já formados, um valor de R$ 60,00 e para os médicos um valor de R$ 80,00. Só para reforçar, qual é a data do simpósio? A data do simpósio é 10 de setembro, que vai dando um sábado, das 8h30 até as 18h. Ok, muito obrigado pelas informações, Jussane. Daniela, com você no estúdio.